Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Alô, Brasil! Estamos chegando com mais um conteúdo aqui do canal JNTV. Você não é inscrito, está perdendo muitos conteúdos. Sabe por quê? Quando você é inscrito, aciona o sininho e o YouTube entende que você quer ver os nossos conteúdos. Olha, cerca de 5 milhões de visualizações aqui no canal. Falta você se inscrever para continuar vendo mais os nossos conteúdos. Muito feliz hoje, né? Olha, você que acompanha o nosso canal, você que comenta o nosso canal, eu só agradeço, né? Eu tenho viajado muito, eu tenho entrevistado muitos artistas, tem muito conteúdo para postar aqui no nosso canal, mas a gente vai colocando aos poucos, né? Não pode colocar tudo de uma vez, não dá tempo de você assistir, né? Então a gente vai inserindo os nossos conteúdos aos poucos. Tem uma entrevista inédita com o Wesley Safadão, né? Com o Neto LX, eu quero que você veja também esses conteúdos, né? Porque o nosso canal é um canal, né? Voltado para receitas, né? Embora eu tenha feito muito pouco, praias, cidades e o meio artístico, né? Os nossos artistas, que eu tanto amo fazer isso, né? Eu amo fazer as minhas entrevistas, entrevistar famosos, né? Entrevistar os amigos que também não são famosos, que estão querendo um espaço, um lugarzinho ao sol. Esses também são muito importantes pra mim. E eu quero falar de um cara muito especial aqui, que é o nosso cantor, Cristiano Júnior. Cleito Lacerda, amado Basílio. Essa turma aí, ó, embora já tenha alguns que estão estourados. Cristiano Neves, o nosso cantor. Tem uma notícia boa pra você, daqui a pouquinho segura aí. Então, gente, olha, eu peço que você se inscreva no nosso canal. Que você deixe o seu like, o seu joia. Eu sempre respondo, né? As pessoas, as minhas amigas, os meus amigos aqui no canal JNTV. Só que eu sinto falta das pessoas que não estão se inscrevendo aqui no nosso canal. Inscreva-se. Tem pessoas que veem os nossos conteúdos, mas não se inscreve. Então, é pra você. Porque eu tenho muitos inscritos aqui no canal e quero mais ainda. Quanto mais pessoas inscritas no canal, Mas eu vou poder colocar mais conteúdos pra você ver, né? Você vai saber de mais pessoas que estão começando no meio artístico. De artistas famosos, né? Eu tenho vários amigos famosos, né? Muitos famosos eu tenho, né? Mas, assim, eu tenho também os meus cantores que eu gosto de divulgar todos os dias aqui no canal. E falar sempre deles, né? Ou dele, né? No caso, Cristiano Neves. O nosso cantor, Cristiano Neves, ele está muito, mas muito atarefado. Aí você me pergunta, José Neudo, mas não custa ele gravar um conteúdozinho só pra gente ver como é que ele está? Custa. Custa sim, né? Porque toma um tempo dele. Sabe quando você está focado num projeto que você quer realmente, né? Fazer, imagina a rotina do Cristiano Neves. Estúdio, programa de TV, videoclipe. Olha, ele vive o tempo todo realizando esses projetos, além de cuidar da saúde, cuidar da aparência. O nosso cantor, ele está muito bem, né? Looks sempre renovados. É muito difícil você ver o cantor Cristiano Neves repetir um look, repetir uma camiseta, repetir um terno. Ele tem aí um guarda-roupa vasto, né? Completo desses acessórios pra deixar o cantor muito mais impecável, né? Muito mais trajado, bonitão. Então é isso. Ah, me perguntaram outro dia. O cantor Cristiano Neves tem namorada? Eu não posso responder. Isso é muito particular do cantor Cristiano Neves, né? Ele dá as namoradas dele, é claro. Ninguém é de ferro. Mas eu não sei quem que é. Não posso revelar também, né? Mas tem uma pessoa muito especial na vida dele. Claro, como todo ser humano tem, uma pessoa que você ama, que você gosta, que você admira, enfim, que você fica, né? Fica. Então é isso. Não vou responder porque talvez eu seja indelicado com as pessoas. Mas não é, eu não sei, eu não tenho certeza disso, né? Mas, gente, olha, você que está aí acompanhando o José Nildo, eu estou tão feliz. Eu recebo tantas mensagens de otimismo que não dá para ficar triste, né? No meio do caminho, não dá. E olha que eu trabalho muito. Eu trabalho desde sete da manhã até onze e meia-noite, né? Trabalho, né? Tenho minhas horas de lazer, mas eu tenho muitas atividades para fazer. É rádio, é televisão, é comercial para rádio e televisão. Eu sou web designer também, sou professor, mas não sou em atividades. Sou jornalista, né? Formado pela Universidade do Estado do Mato Grosso. Então tem dia que eu falo assim, gente, hoje não vai dar para mim. Hoje eu vou ter que ficar quietinho na minha cama, deitado, mas eu não consigo. Eu não consigo, sabe por quê? Porque quando eu abro este canal e vejo as matérias que eu faço, as coisas que eu crio e os comentários que você faz aí do outro lado, faz com que o José Nildo, olha, se encha de energia. No domingo eu levanto um pouquinho mais tarde da cama, mas eu amo tomar café e gosto de tomar café lendo e vendo as coisas que as pessoas escrevem para mim. Então eu fico muito, mas muito emocionado. Fico muito feliz. Outro dia, parece história que eu estou contando aqui, mas não é história que eu estou contando. Isso é verdade. Eu estava tomando meu café às sete horas da manhã, né? Acordei bem cedo, assisti a missa do padre Marcelo Rossi, né? Depois veio o Globo Rural da Bahia e depois o Globo Rural Nacional. Aí eu vim para a minha cozinha tomar o café e veja só quem me ligou nessa manhã. Foram duas ligações. Reginho, da banda Surpresa, perguntando... Primeiro ele mandou uma mensagem no WhatsApp. Amigo, posso falar com você? Pode. Ele pegou e mandou essa mensagem para mim. Claro, eu falei pode, estava tomando café. E ele me ligou dizendo que estava saindo de uma cidade, né? Do Pernambuco, no ônibus. Tinha acabado de fazer um show, não tinha dormido ainda e queria falar com alguém. E sabe com quem ele queria falar? Comigo. Aí ele falou, deu bom dia. Eu falei que estava tomando café, lendo as mensagens aqui do WhatsApp. E também os comentários, né? Que vocês me mandam. E ele falando, olha José Nildo, depois daquela entrevista, você me enchiu muito de fé, de energia. E eu fiz uma entrevista muito bacana com o Reginho, está aqui no canal, né? Não tem muitas visualizações. Mas o que eu disse para ele foi muito importante. E eu também recebi uma mensagem. E depois eu retornei à ligação, mas de um grande amigo. Uma pessoa que eu sempre admirei na minha vida. Eu sempre admirei pessoas muito especiais. E foi do cantor Leonardo. Então, o Leonardo é uma pessoa muito importante na minha carreira como apresentador de rádio e televisão. E também como apresentador de palco. Aí eu recebi essa ligação do cantor Leonardo. Uma pessoa muito especial na minha vida. Foi uma pessoa que me ajudou no início da carreira. Eu fui locutor de palco da dupla Bruno e Marrone, Cleito e Camargo, Guilherme e Santiago. E também fui locutor de palco da dupla Leandro e Leonardo, né? Último show em 1998, se eu não estiver enganado, já está aí o show Mulheres. Isso marcou muito para mim. Então, gente, o que me faz continuar aqui falando com vocês, apresentando programa de rádio e televisão, são essas considerações que eu tenho e recebo, né? Eu tenho, assim, as pessoas do meu lado. Isso é muito importante. Além de Deus, que eu sempre nunca esqueço. O meu Deus é tão grande. E você me dando essa força, essa energia, que faz com que eu levanto todos os dias e peço a Deus. Eu sei o muitíssimo obrigado. Esse canal foi feito, sabe pra quê? Pra me dar muita energia. Muita força. Eu estive no fundo do poço o ano passado. Quando eu testei Covid, achei que voltava envelopado, morto, né? Porque a pessoa que morre de Covid, né? Os familiares não veem, né? Porque vem envelopado, vem naquele plástico lá. Eu pensei que eu ia voltar dessa forma. Mas Deus me trouxe de volta. E eu recebi tanta mensagem, mas tanta mensagem de otimismo. E continue recebendo. Aí, veja bem. Talvez eu possa estar aqui querendo me lisonjear. Me auto-elogiar. Não é. Vocês se entrarem no meu canal lá. Nesse canal aqui. E dá uma olhada nas mensagens que eu recebo. São todas mensagens de muito otimismo, né? De muita, muita fé. E eu cito algumas aqui, algumas pessoas, talvez até posso pecar, mas eu vou citar. Eu vou citar a Josefa, a Thelma, a Delma, quem mais? O Pacato, que é um grande amigo, né? O meu amigo Cristiano Júnior, Cristiano Neves, Cleito Lacerda. São inúmeras pessoas que mandam mensagem pra mim. Eu só agradeço, né? Agradeço ao meu povo querido, né? Da minha cidade onde nasci, Catoledo Rocha, na Paraíba. E hoje eu estou aqui no Mato Grosso, criando e vivendo aqui, né? Criando minha família, meus filhos, que já estão adultos, né? Mas eu agradeço muito. Eu estou conversando isso com você porque eu fiquei imaginando. Nossa, eu tinha um canal, tinha muitos inscritos, quase 100 mil inscritos. Esse canal eu só tenho 38 mil inscritos. Vou pra 39 mil inscritos agora. Mas, esse canal, eu tenho pessoas fiéis. Pessoas que todos os dias mandam mensagem pra mim. A Maria Amaro, obrigado minha querida. A Nalva, são tantas pessoas, né? Eu cito essas pessoas porque vem aqui na minha cabeça, eu me lembro. Mas tem muita gente. Thelma, né? Tem muita gente aqui. Amigo Samuel, que saudade de você. São muitas pessoas que estão comigo todos os dias. Todas as coisas que eu posto aqui no canal, eu recebo elogio, né? Eu, na minha cabeça, eu não deixo, né? Isso aqui crescer aqui dentro, né? Dessa pequena cabeça. Mas, eu sei que quando eu encontro com um artista, eu sei conduzir a entrevista e fazer um trabalho bem legal, sem ninguém falar, ó, repórter foi infeliz. Não, isso eu não faço. Não faço, porque eu estudei pra isso também, né? E, mas, quando você que está aí me vendo, fala, José Nudo, parabéns pela entrevista, isso me deixa muito emocionado. Isso me deixa muito feliz. Isso me deixa, assim, ó, cheio de energia positiva pra continuar esse trabalho. Geni, abraço pra você, minha querida. Obrigado. Obrigado, Geni. Obrigado, meu amigo Antônio. Muito obrigado. Obrigado, a banda Calypso. Joelma comentou aqui no nosso canal. Muito obrigado, viu? E hoje, eu assistindo o vídeo da Joelma, fiquei muito emocionado. Chama-se a música... Você pode digitar isso, é Calypso, que vai aparecer. Um dançarino, né? Que é cadeirante. Cadeirante. Numa cadeira de roda, faz um show maravilhoso na abertura do DVD, que foi gravado na Amazonas, da cantora Joelma. Eu já entrevistei a Joelma quando ela estava com o Chimbinha, né? O Chimbinha não foi muito simpático. A Joelma estava cansada também no dia, né? Mas, gente, tem coisa que emociona a gente. Uma palavra que você dá pra um amigo, que você fala, aliás, pra um amigo, essa palavra tem tanto valor, é muito importante. Muito, muito importante. E o que eu recebo aqui hoje, nesse canal, que vai pros seus 39 mil inscritos, eu tenho certeza que esse canal vai crescer muito, né? Porque a gente faz coisas boas aqui. Eu tenho certeza que esse canal vai crescer bastante. Então, essa conversa que eu tive de hoje com você foi pra falar um pouco disso que eu sinto e um pouco do nosso cantor Cristiano Neves, que está bem focado nos seus projetos. Ele vai, sim, com certeza, gravar vídeos, conversar com você, comigo, né? Ele conversa muito comigo, ele sempre me envia mensagens. Eu sou um amigo dele, né? Do Cristiano. E tenho uma admiração muito grande por esse cantor, que é um guerreiro, né? Eu falo, eu fico emocionado com isso. Porque o Cristiano, só Deus mesmo, né? Que se ele não tivesse a mão de Deus, ele não estaria com a gente mais. Porque o que esse homem tem passado. E a fé que ele tem, sempre trouxe ele de volta, né? É isso. Então, gente, hoje eu resolvi gravar esse vídeo pra agradecer. O carinho de cada um. Você pode, de repente, falar, ô José Nilson, você não mandou um abraço pra mim. Mas, são muitas pessoas já no nosso canal, né? E, de repente, eu não falei o seu nome, mas pra você, que está vendo esse vídeo agora, nesse exato momento, que eu já respondi o seu comentário, mas eu não falei o seu nome, olha, muito obrigado. Esta é a palavra. Duas. Obrigado. E gratidão. Você, ó, mora aqui, no meu coração. E não vai pagar aluguel nunca. Porque eu te amo e Jesus também. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Tenham todos um final de semana abençoado. E até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser. Ele há de querer. E aí E aí E aí E aí Obrigado.